Não importa se você sabe ou não cantar, dueta essa música da Disney comigo, vamos lá, um, dois, três, quatro Muitas portas se fecharam também sem razão, de repente eu encontrei você Eu tava pensando a mesma coisa porque Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas você lambuzar de glacê Com você tem emoção, não há não há esse amor sem ti Veja uma porta abri Veja uma porta abri Veja uma porta abri Você, você Veja uma porta abri Yes